Olá! Um dos mais importantes princípios da PNL é o da intenção positiva. O princípio afirma que em algum nível todo comportamento tem ou teve uma intenção positiva. Todo comportamento serve ou serviu a algum propósito positivo. Por exemplo, a intenção positiva por trás de um comportamento agressivo é muitas vezes proteção. O propósito positivo por trás do medo é normalmente segurança. O propósito positivo por trás da raiva pode ser o de manter os limites ou motivar uma pessoa a agir. Imagine que um ladrão entra na sua casa para roubar dinheiro. Querer dinheiro é errado? Não! A forma como ele está tentando conseguir, sim. Poderia ser pedindo, trabalhando. Mas quando entendemos que todo comportamento possui na origem uma intenção positiva, nos colocamos numa posição de empatia e separamos o comportamento da intenção. A intenção é positiva, porém o comportamento pode não ser o mais adequado. O objetivo é gerar um novo comportamento que respeite a intenção positiva do antigo comportamento, mas de outra maneira. Por exemplo, por que uma pessoa come demais? Não é para ficar obesa? Qual é a intenção por trás desse comportamento? Talvez seja sentir realizada, feliz. Talvez seja para reduzir o estresse. Muitas vezes o comer é para encobrir emoções negativas. E o mais importante, talvez seja a única coisa que lhe dê algum prazer na vida. Então, se eu entendo isso, eu separo o comportamento da intenção. Posso gerar um novo comportamento que satisfaça a intenção positiva. Se como para reduzir o estresse, o que posso fazer que não seja comer demais, mas que também me ajuda a reduzir o estresse? Se é para me sentir feliz, o que posso fazer que vai me deixar feliz, que não seja comer demais? E assim ir criando e substituindo o comportamento destrutivo por novas e melhores atitudes.